Termina hoje o prazo para o presidente Lula decidir se sanciona ou não a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no Brasil. O projeto é considerado vital para a manutenção de pelo menos 9 milhões de empregos no Brasil até 2027. A equipe econômica do governo pressiona pelo veto dessa proposta por temer perda de arrecadação a partir do ano que vem. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que a decisão vai ser tomada com cautela. Vamos analisar esse tema a partir da constitucionalidade, da medida, mas sempre com a preocupação na manutenção e geração de empregos. Se a desoneração for vetada, setores da economia afirmam que demissões serão inevitáveis. Presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Haroldo Ferreira, explica que o setor pode sim ser bastante afetado. São perda de 30 mil postos de trabalho em dois anos. Isso é 10% de toda a mão de obra da indústria calçadista. A desoneração permite às empresas o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. Norma que está em vigor desde 2011. Se houver mesmo veto presidencial, alguns parlamentares, em especial o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, falou sobre isso já. E esses parlamentares já afirmaram que vão derrubar a decisão no Congresso Nacional.